Quando o Ricardo Goulart vai fazer a sua estreia pelo Santos Futebol Clube e como ele pode ser utilizado pelo técnico Carilho? Vamos falar sobre isso no vídeo de hoje, mas antes eu quero te dar aquela dica para você baixar o aplicativo da OneFootball. Link na descrição e no primeiro comentário fixado. Aí você vai pegar o aplicativo, vai selecionar o Santos como seu time do coração e você terá acesso a todas as informações do Peixe em primeira mão. Tem estatísticas também, tudo sobre a Copinha, tudo sobre o Campeonato Paulista que está para começar. Então quer ficar bem informado de Santos? Além de acompanhar aqui o nosso canal, também baixe o aplicativo para você ficar bem informado. E se você gosta da Bundesliga, tem transmissão ao vivo e de graça do Campeonato Alemão. Então não perde mais tempo e baixe aqui o aplicativo da OneFootball. Bom, vamos começar inicialmente projetando como ele pode jogar nesse time do Santos com o Carilli e também pensando nas peças que nós temos hoje no elenco. Tem algumas peças que a gente não sabe se vai ser titular, se vai ser reserva. A gente não sabe se o Ângelo vai ser titular ou se vai ser o Lucas Braga, Batistão, Marcos Leonardo ou outro centroavante. Enfim, tem algumas incógnitas, mas a gente vai projetar aqui como o Ricardo Goulart pode jogar. Deixa eu colocar aqui o mapa de calor. Esse mapa de calor é de 2018. Daqui a pouquinho também eu coloco um que é de 2021. Mas só para vocês entenderem como que é a movimentação do Ricardo Goulart nos últimos anos. Esse, como eu falei de 2018, é um jogador que eu imagino que vai atuar no Santos jogando principalmente atrás do centroavante. Então vamos pensar que pode ser o Marcos Leonardo ou um outro centroavante. Pode ser o Léo Batistão. Imagino que o Batistão, nesse time do Santos, não vai jogar como ponta. O Batistão já jogou um pouco mais aberto, principalmente na Espanha. Mas acredito que pela necessidade ele vai ser o centroavante do time do Santos. Vai continuar sendo. Então o Ricardo Goulart, de uma certa forma, ele pode jogar atrás do centroavante. Que foi aquilo que a gente já comentou em outros vídeos. O time do Corinthians, quando o Carilli comandou, o Rodriguinho tinha exatamente essa função. De jogar bem atrás do centroavante. E esse jogador, que no caso era o Rodriguinho, aparecendo bastante dentro da área adversária. Então olhando aqui no mapa de calor, ele fica ali na faixa central. Mas também aparecendo dentro da área. Porque é um jogador que tem uma boa cabeçada, tem boa finalização. Se vocês olharem os gols do Ricardo Goulart, tem gol de todo jeito. Então é um jogador que gosta bastante disso. Esse mapa de calor, como eu falei, de 2018, e o mais atual de 2021. Reparem. Em 2021, ele atuou mais pelo lado direito do campo. E a gente pode pensar hoje, no elenco atual, o Pirani joga um pouco mais para a esquerda. Então será que dá para jogar com o Pirani e o Ricardo Goulart? Obviamente que para que isso acontecesse, você teria que abrir mão de algum jogador ali pelas pontas. Então vai abrir mão do Marinho, vai abrir mão do Ângelo, vai abrir mão do Lucas Braga. Ou até mesmo, pensando até de uma maneira mais ousada, vai abrir mão de um cara mais de referência. E permitir uma liberdade maior para o Ricardo Goulart. Então de uma certa forma, tem algumas diferenças que a gente precisa colocar na balança. Como que dá para jogar? Com o Pirani e o Ricardo Goulart? Ou só um? Só o outro? Mas enfim, vale ressaltar que o Pirani é um jogador que conduz mais a bola. Já o Ricardo Goulart, ele solta a bola muito mais rápido. Tem essas características também um pouco diferentes dos jogadores. Mas ambos são jogadores que de uma certa forma sabem pegar a bola, principalmente de costas, para o adversário. E já dá uma resolução para ela, já despachar a bola. O Pirani ou pega a bola de costas e sai conduzindo. O Ricardo Goulart pega a bola de costas, mas ele tem aquele toque mais rápido. Imagino que fazendo isso com jogadores de mais qualidade, porque se a gente comparar o futebol chinês com o futebol que é praticado aqui no Brasil, e até mesmo jogadores aqui do Santos, como o Marinho, o Lucas Braga ou o Ângelo. Por que eu estou falando do Ângelo? Porque o Ângelo consegue jogar nas duas pontas. E também o Batistão, o Marcos Leonardo, enfim, são jogadores que têm qualidade. Então se você soltar a bola um pouco mais rápido, pode dar uma dinâmica bacana. Mas é basicamente isso, falando mais sobre esse posicionamento do Ricardo Goulart. E agora vamos para o que todo mundo quer saber. Quando o Ricardo Goulart vai estrear pelo Santos, matéria do Globo Esporte, que diz o seguinte. Santos planeja dias intensos para o Ricardo Goulart e já mira estreia do reforço no Paulistão. Atacante deve passar por trabalho físico especial para ter condições de jogar na primeira rodada do campeonato estadual contra a Inter de Limeira no dia 26 de janeiro. O Santos planeja dias intensos para tirar o atraso, depois de perder o início da pré-temporada da equipe comandada pelo técnico Fábio Carilli. De acordo com informações obtidas inicialmente pelo Santos, Ricardo Goulart já está apto para treinar fisicamente. O meio atacante foi aprovado nos exames médicos e nos testes na última terça-feira. A estreia do Santos no Campeonato Paulista será no dia 26 contra a Inter de Limeira em Limeira. Até lá, Ricardo Goulart terá duas semanas para entrar em forma. Ele é aguardado já na quinta-feira agora, hoje, melhor dizendo, para começar os trabalhos no CTR e Pelé. O Santos, que a gente já comentou aqui ontem, também não é só o Ricardo Goulart que vai contar com alguns trabalhos mais intensos. O Santos treinando em dois períodos, de manhã e à tarde. Teremos duas partidas, dois jogos treinos, melhor dizendo, para que o Carilli consiga também já visualizar a equipe que ele pensa para a estreia do Santos no Campeonato Paulista. Então, assim, dá tempo? Será? Não sei. Inicialmente, é uma meta do Santos de colocar ele em campo no dia 26. Obviamente, não necessariamente como titular. Mas, quem sabe, entrar alguns minutos, entrar também alguns minutos, acredito que faz parte também desse planejamento para colocar o jogador em forma. Não basta só ficar treinando, né? É aquele velho ditado, treino é treino, jogo é jogo. Mas, de qualquer forma, ele estava já cuidando da parte física. Ele só não estava jogando desde agosto, mas estava cuidando da parte física, né? De forma particular, digamos assim. E é isso. Mas agora eu quero saber de vocês aqui, como que vocês escalariam esses Santos, né? A gente mostrou aqui o mapa de calor. Será que dá para jogar com o Pirani? Será que joga sem o Pirani? Dá para jogar com um atleta de referência, né? Um centroavante. Tira esse centroavante e deixa o Ricardo Goulart com mais mobilidade, mais liberdade em campo. E quero saber de vocês. Já mostramos aqui como ele consegue jogar. Que é um jogador que participa ali da faixa central do campo, mas que tem uma boa chegada, principalmente dentro da área. Agora, com vocês aqui nos comentários. Deixa a sua opinião e não esquece também de deixar o seu like, que é super importante para que a gente consiga atingir cada vez mais torcedores do Santos. Agradeço demais a todo mundo que sempre deixa os comentários. Assiste até aqui. Se você está assistindo até aqui esse vídeo, gosto muito de você, tá? Gosto muito de você. E não se esquece também de baixar o aplicativo da OneFootball para você ficar bem informado de tudo que está acontecendo com o Peixe, hein? Quer notícia em primeira mão do Santos? Baixa lá o aplicativo da OneFootball. Um grande abraço para vocês e a gente se vê no próximo vídeo.